O nosso Clube TV gosta de valorizar, curte valorizar mesmo os talentos e a força dos homens que protagonizam grandes histórias aqui na nossa capital. Por isso, hoje, nós vamos reverenciar dois grandes nomes, não só de Brasília, como também da história do Brasil. Hoje e amanhã. Vamos começar falando de um cara que tinha só 11 anos quando começou a trabalhar num laboratório fotográfico lá na Bahia. Não parou mais. O resto da sua história de vida é um grande presente. Sim, e também um grande legado para a história da política brasileira. Vamos viajar juntos nessa grande história, então, com Sabrina Bossato, aqui na tela. Minha vida tem muitas passagens, muitas passagens hilariantes e outras passagens muito doloridas. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto Coração, às 10 horas e 23 minutos. Um foto jornalista baiano, mas do mundo. Esse senhorzinho simpático, baixinho e piadista, gosta de fazer mistério com a idade. Eu tenho 93 anos, 94, sei lá, nem quero saber. Parou de contar já? Já, parou. Conta mais não? Não conto mais não. Mas a gente descobriu. Gervásio Batista nasceu em 1923, na Bahia. São 92 anos de muitas histórias para contar, mas algumas ele não revela nem com reza braba. Você era amigo pessoal do JK? Também. Já tinha uma amizade? Já, já havia um diálogo. Mais sincero e franco. E ele, às vezes, me fazia certas perguntas, que eu, pela ausência de ter falecimento dele, não vou contar. Não. Ele que confidenciou a mim e eu vou levar para o tumor também. E o senhor acha que essa amizade facilitava aí umas fotos bacanas, igual a do JK que tem dele, do chapéu, foi por causa da amizade? O senhor falou, Juscelino, foi? Foi isso? Na hora que ele chegou, eu disse, presidente, o que você quer de Brasil? Eu quero uma foto sua, com a cartola, entregando o país para o Brasil. Tem alguma história hilariante que dê para contar na televisão, assim, na hora da tarde? Não, tem, mas eu não conto, não. Eu sei de uma. Por exemplo? Sei de uma que você queria fotografar uma ilha de nudismo na Indonésia? É. Mas não deu certo, né? Não. Porque o senhor tirou a roupa e aí no hotel, já não passou do hotel, foi isso? Eu estou sabida, está vendo? Não mais. Essa não conta? Não, essa não. O fotógrafo foi escalado para cobrir a construção e a inauguração de Brasília. Fizemos aqui, fizemos uma bela cobertura. Hoje, está aí a capital que muita gente duvidava, inclusive eu. Eu disse um dia ao presidente do JK, caminhando aqui na René, né? Presidente, isso não vai dar tempo, não. Ele não vai dar tempo, ele vai. Foram 50 anos acompanhando o presidente da república. Fica-se de passagem. Então eu imagino aí que tenha muita história para contar, né, Gervásio? Eu sou um brasileiro que acredita em Deus e acha que tem espaço para todos nós, com as suas crenças, seja o que for. Mas Deus em primeiro lugar. Os amigos vêm visitar, bater papo, relembrar histórias. E claro que com tanto amor e experiência para dar e vender, está fazendo novos amigos aqui também. Quem conhece o Gervásio Batista sabe a experiência, o amor e o carinho que ele passa para a gente. É sempre para cima. É querendo me cantar? Eu ainda pretendo fazer uma foto ou duas e deixe a marca registrada para o Gervásio Batista. Nunca exigir nada além do que eu posso fazer. Eu quero com a máquina na mão fazer as coisas mais belas, bonitas e o que for possível retratar. E eu não sei apenas que eu não tenho a minha máquina. Mas não sou eu que vou salvar o mundo. Quem salva é o Pai do Céu. Saúde, paz e boa vida que já temos. Só o fato de viver já é uma prova de boa vida. Esse seu sorriso é uma alegria íntima sua. Saber que conseguiu fazer o afogado. Obrigada, Gervásio. Não tenho o que agradecer. É um prazer imenso. Um prazer é meu. Eu sou a minha figura, seu Gervásio.